Oi? Vamos mostrar a nossa decoração de Natal aqui do apartamento? Sim? Sim! Agora a casa está uma bagunça, a gurisadinha saiu daqui e eu gosto de montar minha árvore sozinha. Mais uma vez a gente não vai ter espaço para colocar aquela nossa árvore enorme de 2,40 metros. Então eu vou colocar a árvore pequena, que na verdade eu estou um pouco chateada porque eu queria fazer a pequena lá na minha sala de aula, vou ter que dar um jeito lá com a grande. Então eu vou colocar a árvore pequena. Ontem eu fiquei tão cansada de ficar de pé para fazer a árvore de Natal, que eu não me dei conta, mas eu simplesmente não terminei de filmar. Eu estava filmando, os meninos estavam ajudando e o resultado final eu esqueci de filmar. Eu precisei botar gelo na minha perna, eu precisei ficar um pouco deitada, começou a doer bastante porque eu fiquei muito tempo de pé. Não parece, mas tudo isso que eu fiz, que eu filmei ontem, durou bastante tempo e eu ainda não estou bem recuperada do meu joelho, ele ainda me dói bastante. Mas enfim, deixa eu mostrar o resultado então hoje e um dia depois. Olha como ficou linda a nossa árvore. A nossa árvore ficou uma coisinha muito lindinha. Então a gente estava acostumado nos últimos anos a ter sempre uma árvore muito grande, mas para a nossa casa, para o nosso apartamento, realmente não é um apartamento grande. A melhor coisa para nós é fazer essa árvore menor aqui na parte de entrada da casa, onde os meninos fazem as atividades, fazem os temas deles, as lições. E para nós ter que tirar isso aqui daqui para botar aquela árvore enorme realmente ia ser, não ia ser muito inteligente. Então a gente fez essa árvore linda aqui, eu sinto saudade de ter aquela árvore grande aqui, mas enfim né, ficou bem bonita a nossa árvore, bem cheia de enfeites. A gente colocou ali também aqueles, as botinhas né, que é uma botinha para cada um da família. E aqui a gente ganhou, de uma seguidora nossa, o calendário do advento. Então a gente tem todos os dias aqui ó, eu colei na parede em formato de árvore de Natal. E cada dia a gente vai ter uma atividade a partir de 1º de Dezembro ó, a gente puxa aqui e tem uma atividade dentro. Legal né? E ontem a Mônica não estava em casa, então ela não participou, ela estava na casa de uma amiga fazendo um trabalho da escola. E a gente fez então todo esse enfeite, esse evento assim, a Môniquinha não participou, mas tudo bem. Eu ainda estou com a esperança, eu acho que eu falei sobre isso ontem, não me lembro se eu falei sobre isso ontem, mas eu estou com a esperança de a gente conseguir alugar o salão de festa aqui do condomínio para a gente fazer a nossa festa tradicional de Natal. Que na verdade é aquele pinheiro enorme, que eu vou deixar agora, vou botar aqui na tela um vídeo ou uma foto dele montado, nosso grandão. Porque aquele nosso pinheiro grandão, que aqui então é um pedaço dele que a gente tem aqui, ele é um pinheiro que eu comprei para a nossa festa de Natal de 2016. Que foi quando a gente começou a fazer essa tradicional, que já virou tradicional, mas foram só quatro festas. No Natal, né, aqui com a família do meu marido, que a gente juntou 40, 30 pessoas lá em 2016, 2017, 2018, 2019. E ano passado, daí por causa da pandemia, a gente não pôde fazer. Os salões de festa aqui do meu condomínio ainda estão sem poder, a gente não está podendo reservar ainda, né? Já os protocolos de segurança já foram alterados aqui no estado do Rio Grande do Sul. Mas ainda estamos esperando algumas mudanças ali que precisaram ser feitas aqui no salão de festa para a gente poder reservar. Então, ó, vamos cruzar os dedos para que a gente possa repetir a nossa festa de Natal. Nesse ano, com certeza, ia ser menos gente de qualquer maneira, mas assim, cerca de pelo menos umas 20 pessoas a gente queria juntar nessa nossa festa de Natal. Que a gente está com muita saudade de fazer, porque a gente está com muita saudade da família também. A gente tem muito enfeitinho que nem deu para colocar na árvore, então eu vou, acho que vou fazer isso hoje, lá botar os enfeites na minha sala de aula. E eu adoro esse Papai Noel aqui, ó, que ele está entrando na chaminé de ponta cabeça. Quem fez foi uma prima nossa, a Mara. E aqui a gente tem os bonequinhos de neve, o saquinho com os presentinhos, uns detalhezinhos aí feitos à mão. E aí, meninos, vocês gostaram como ficou? Ficou bonito, né? E vocês ajudaram um monte a montar, né? A gente ajudou outros enfeites só, né? É, a mamãe que montou, mas vocês ajudaram, vocês escolheram. Contem assim, ó, o que a mamãe falou para vocês. Que era para fazer o que na hora de botar? Era para não botar uns muito parecidos muito perto de outros. Isso, porque tem uns especiais, né, como esse aqui, por exemplo, esse aqui que tem, ó, a coisinha da neve, né? Aí a gente tem essas estrelas lindas também, né? Daí a mamãe falou para não botar muito perto. Uma coisa na árvore, olha. O quê? Eu montei um enfeite aqui e tem um enfeite ali, olha. Ah, tu que botou aquele ali? Mãe. Ah, e a mamãe tinha tirado esse modelo porque a mãe ia fazer uma outra coisa, agora que eu vi que está aqui. Que sapeca esse enfeite, eu acho que ele voltou para a árvore sozinho. Não, eu gostei desse enfeite. Eu sei que tu gosta, mas a mamãe acha que ele tem um estilo diferente, ó. Daí a mamãe ia fazer uma outra coisa com ele. Ah, tem outro aqui atrás, escondido, agora que eu vi. Esse aqui, ó, aqui atrás. Aqui atrás a gente nem decorou muito porque não dá para ver, né? Parece que a árvore é bem alta, porque ela está em cima do balcão. Ela está em cima do balcão, né? Eu vou ficar com a árvore no chão, não sei. Vai ter, é até aquele presente. E onde é que a gente vai passar o Natal esse ano? Eu não sei. A gente não sabe ainda, né? A gente achou que, de repente, a gente ia poder fazer a nossa super festa de Natal da família. Mas, provavelmente não vai dar certo porque cada pessoa já está pensando em fazer outra coisa. E agora chegou muito em cima e como o salão de festa não está pronto ainda, a gente está... Oh, desce da mesa. Eu gosto de ficar na mesa. Não, filho, é de vidro. Bom, então a gente ainda não tem planos para o Natal. Mas a gente vai ter. Falta o mês ainda, né? A Mônica está ensaiando com o papai lá dentro para uma apresentação que ela vai ter que fazer na escola. Então nós vamos só nós dar tchauzinho, né? Ai, Marcelo já está com sono. Vamos dar um tchauzinho aqui, então? Tchau! Até mais! Quem vai fazer a mão assim? Ah!